Se fosse uma fada Eu te darei Le fiabe Coi castelli Se fosse um vento Poi Eu te sfiorerei Le labbra E i capelli Se fosse um livro Eu te racconterei C'era uma volta Um Uomo e uma dona In uma casa Senza Chiave Senza Porta E Cera Duas E Uma 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 Dona In uma Favola D'amore Que Diz 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 A parola é completa de l'umanidade. Legenda Adriana Zanotto